Meu Deus do céu, dá um gelo aí, tio. Eu tenho um. Mas só os quatro dentro de galpão, eu acho. Não, o tuuzinho na escada amarela. É, é. Quebra, quebra, quebra isso aí. Eu vou pegar a roupa do tu. Tô com tu, tio. Não, 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 não. Ai, oxeu. Eu peguei um, eu peguei dois. Boa, boa. Puxou, puxou. Um tiro, um tiro. Tio, um tiro, um tiro. Tio, um tiro o outro, um de 90 tomata. Confia. Que isso que capa. Perdeu na move, se perdeu na move. Ô, Mito, eu amassei, olha o meu dano aí. Vai até o embaixo, mas tem certeza. É, vai, 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 vai. Já tem um. Ah. Tranquilo, Mito. Ai, tu me segurou o dedo. Uma égua. Eu vi o meu. Beleza, hein. Não tá aqui no gelo, ó. Não tá aqui no gelo, não tá aqui no gelo ainda. Não tá aqui no gelo. Boa, Leozinho. Leva os dois agora, já, seu otário. Eu tô vivo ainda. Me finaliza não, seu otário. Aí, me salva. Me salva, tuzinho. Não tá aqui no gelo. Double kill. Ele tá com o gel pra me trancar, eu me buguei todo, viado. Eu comecei a tacar gel e não foi. Muito, muito. Não tá aqui no gelo, mano. Quer rodar direito? Quer rodar direita não? Direita? Da casa? Misão do tio? Boa, tá aqui, tá aqui. Bora, bora. Onde tem que ter recuado? Boa, jogou muito. Ah, eu tava recuando, achei que cê devia vir, mano. Poxa, pode só parar de voltar tudo aí, mano. Joguei pra visão do tio. Vai ter que ir, vai ter que ir. Tem carro no mercado? Tem que vir, não. Tô indo, tô indo. Sem jeito, sem nada. Mano, a mira tá na cabeça. Ele tira, mano. Eu nasco, eu assumi. 31 litro. Minha esquerda aqui, Léo. Minha esquerda. Atrás do gelo. Pelo, deve salvar. Caralho, bicho pulou, mano. Como que cê cara passou aí, viado? Eu falei. Double kill. Eu sei, mas eu nem tenho jeito de atirar. Caralho, bicho pulou. Contou sim. Caralho, bicho pulou aqui. Três esquerda, vou puxar a esquerda. Mano, tinha que vir aqui na esquerda, mano. Puxar a esquerda, puxar a esquerda. Puxar a esquerda, puxar a esquerda. Puxar a esquerda, puxar a esquerda. Um monte. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Me tranquei, me tranquei, time. Me tranquei, me ajuda aqui. Aqui. Deu bem outro. Amei, tomei da direita, tomei da direita. Tô bom. Deu bem. Boa, boa. Deixa eu só resistir, só. Não vi ninguém no mapa, Beto. Ligo, tu, um tiro. Matei. Não vi ninguém no mapa, Beto. Beleza. Essa eu só resisti. Sai, Beto. Fudeu, mano. Vi um gelo. Minha em um. Estou no gelo verde aí, Beto. É, meu cara me bombando. Pô. Meu Deus, que travaceira. Ah, que travaceira. O meu também tá travando, mano. O meu ele fica 90 FPS, mas parece que tá 50, pô. Que lindo. Bora, time! Tá foda, viado. A mesa tá na casa dos moleques do meu império. Vai que eu cheio em mim na esquerda ali, meu. Eu não sei quanto. Ah, pegou uma, mano. Se não ia lá pela garagem. Dá pra ver, dá pra ver passando. Bora direita, mano. Bora direita. Olha, mano. Passou uma esquerda. Vai para a primeira galera. Deixa eu pular a meia. Tem um no meio, tem um no meio. Bora, bora. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vai para cima. Vai, vai, vai! Tem um no direito esquerdo. Tem um direito esquerdo, tem um direito aqui, ó. E aí? Passando pelo cutil, passando pelo cutil. Ó, aqui atrás, né? Nossa, nossa, já, nossa costa, já. Correu. Marquei um no meio aí Um tiro esse Deu bem Comigo outro Um tiro, deu bem também Marquei outro, filho da puta Mano, muito peito, muito peito Finaliza aí, seu filho da desgraça Pega minha MP40 aí, mano, na moral Mano, essa era a desgraça Ai, o meio de todo lado do cara Um, tira esse daqui Dá pra jogar, mano, entrando pra caramba Ai, meu Deus Passou a esquerda, passou a esquerda Passou a esquerda, passou a esquerda Subiu, passou a esquerda Subiu, subiu Bora, bora Deu bem um na caixa do meio Boa, já tô com o Mito Tô com o Mito, tô com o Mito Boa, tá Tem um com o Mito comigo Tem um com o C, não, com o C Dei dois capas, dois capas Um tiro, um tiro Olha o Mito, mas esse Mito é muito lixo, viado Esse Mito é ali Boa, 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 bora pega esse cara Vai salvar, dois aí Bora aqui, viado, bora aqui Três direita Ah, vai aí, então Tô voltando, voltando Três no meu corpo Todo mundo é demote, mano Igual no cara do meio, viado Vai baixar ele Deve que ele tava no meio, viado Vai, ó Atirou, vai nele, vai nele Aqui, ó, que que é vilão Um tiro, não, um tiro Um tiro, não, um tiro Tá vindo outro, tá vindo outro Tá vindo um pela esquerda, viu, time Tô direto comigo O louco tá aqui Troquei um Dois direitos Eu troquei um, troquei um Puxando em mim, puxando em mim Deu bem um no meio, decapa no outro Puxando dois, decapa no outro, hein Três em mim Decapa nesse outro aí também Decapa nesse outro de novo Comigo, bem um Tá vindo salvar Calma, calma Vai, cúte, você tá rushando Vai, cúte, você tá rushando Ai, cúteu Ai, cúteu Ai, cúteu Ai, cúteu Ai, cúteu Ficou um aqui, ficou um aqui, cúteu E aí É dois de novo O meu tá todo bugado O meu bugou tudo O show esquerdo, o show esquerdo É muito Ai, não tinha mais gel, viado Meu bugou tudo, mano Não vem ninguém, mano Depei um, decapa Na hora da trocação, meu bugou, viado Só um foi por dentro, né Vai, abriu um direita Saiu aqui na caixa de já colado Saiu da direita Vindo da direita, vindo da direita Luca comigo, Luca comigo Deitei o Luca Boa Brudou, minha mira brudou Mita bala da esquerda, muita bala aí, ô Mito Não miei muito Boa, boa Mito Tu tá indo, tá vindo pela sua direita Pela sua direita, pela sua direita Pela sua direita, Mito Ai, pulou Tá salvando, salvando Boa Mito, amassou Amassou É A pessoa mexe o bagulho Fiquei no quinto de ruim, velho Tá vendo, tá meia reta A mira na cabeça Não pegou o tiro É um cinco gelo, time Mano, eu não vou embaixo Que eu não faço nada aqui embaixo, mano Eu vou, vou arrumar um jeito Fazer alguma coisa, tchau Algum, três gelo Tem um aí? Não E vai subir no segundo andar aqui, não vale? Aonde? 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 Eu vou ver quem é da esquerda Aqui embaixo eu marcando, mano Um cara vai vir aqui Eu tô escondidinho aqui, mano Ele tá vindo já, o da esquerda Tá indo É o tuzinho Olha o stralho, viu Já tá É dois, é três Três pela esquerda Três, 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 três Três aí Três da direita Três da esquerda aí Quem é o três que tá lá? É o Mito Pode voltar, Mito Que é três lá Então nós vamos ter que bater de frente Com os caras lá, mano Eu tô escondido, eu tô escondido Ah, Evering Aonde? Aonde que eles passaram? Ah, comigo, comigo Beleza, valeu Eu tô escondido aqui, mano Valeu sua lenda Mas se a gente ruxar nesses caras Dá bom, viado Só como é que eu ruxo? Mano, eles não subiram, eles tá vindo por baixo, ó O cara pegou pelo gás, doente O cara pegou pelo gás, gás Tem um subiu agora, mano Sobe de novo, sobe de novo, que vai tomar de muito lado agora Sobe não Só subi, dois minutos Ah, mano, não subi não, minha vida, não subiu, viado, grudou no peito Não foi, mano Tentei fazer a boa Ai, isso é isso aqui, pelo amor de Deus Ai, viado, tentei fazer a boa, mas deu ruim Deixa eu voltar aqui Ai, fecha, fecha Ai, calica Não foi, por favor Não foi, por favor Get from California, tryna make it a life